Já vai, só mais 5 minutinhos Tá bom, vai, eu vou pra escola Ai, não consigo passar nessa porta Ai, ai, não passa, ai, eu já sei Eu vou quebrar isso tudo, eu já sei Essa porta tá mexendo no saco, tem muito tempo Ai, toma, toma Pronto, agora tá resolvido Finalmente, meu primeiro dia de aula Eu tô muito empolgado Mas pera, como é que eu vou pra escola É, tá, eu acho que eu já sei Eu vou pedir um Uber É, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer Tá, pera aí, deixa eu chamar o motorista Tá bom, aqui tá legal E, tá bom Tá, agora é só esperar e ele chega em 1 minuto Nossa, como é rápido Nossa, ele tá chegando, ai, finalmente Nossa, cê chegou até que rápido Tá, legal, abre aqui pra mim Entrar rapidão Vai, pera A porta tá emperrada aqui Eu não tô conseguindo entrar não, irmão Como é que eu faço pra entrar aqui Não, aqui eu não vou conseguir entrar Então como é que eu vou pra minha universidade, cara Abre logo esse negócio Senão eu vou ficar meio bolado aqui Eu vou conseguir Ah, cê não tá duvidado Eu vou Eu vou conseguir entrar agora Eu vou conseguir Ah, cê não Ih, eu falei que eu ia Ih, agora pode deixar que eu mesmo dirijo isso aqui Tô pra fora do caminho Ai, minha cabeça tá pra fora do carro Não, não, não Pode deixar que eu mesmo dirijo isso aqui Ih, pode Tchau Deixa pra lá Eu tô esmagando o motorista Tira essa mão de pelo da minha cara Socorro 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 Nossa, eu finalmente consegui chegar na faculdade Pera, o carro do moço do Ben ainda tá ali Caso aconteça alguma coisa eu preciso voltar Tá, o carro tá ali meio quebrado a pista Aquele negócio de derrapada louca Mas tudo bem É, e nossa, cara Tá bom Eu vou tentar entrar aqui na escola E o meu primeiro dia de aula tem que ser muito bom E eu espero que eu fique numa classe muito boa Porque eu sou um Sullivan E o Sullivan não se mistura com outro tipo de pessoas Por quê? Porque eu sou um cara muito, muito incrível Um belo dia E aí Oxi De onde já vem essa voz? De onde? O pai dele foi correndo até o monstro Quando o monstro pegou ele e levou para uma floresta negra Sendo assim, o pai dele O que ele tá falando ali, mano? Fou sozinho numa floresta Ele tá conversando Ah, velho, eu vou Eu tenho que tirar Já começa o primeiro dia tendo que resolver esses problemas Eu nem sou herói, eu sou um monstro Mas eu resolvi esse problema Pode deixar É, opa, tudo bom? Oi Oi, 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 oi O que você tá fazendo aqui? Ei, ei, pera Esse cara aqui é meio estranho Tá É, posso saber quem é você? E por que você tá gritando aqui no meio da escola? Calma, meu nome é minha Eu sou o Mike Kassowski Mike Kassowski Ai, meu Deus Começou esses caras com nome diferente Que vai falar que esse aqui é quem? É o... É o Baraka Uzama? Sei lá Ai, meu Deus Tá, e... Mike Kass... Ah, Mike Kassowski Tá, e você... Ô, Mike, você tá em qual turma? Eu tô no quinto D Ah, na... Ah, não Ah, não Eu não acredito Pera, você é no quinto D da sala daqui de cima? Sim Ai, meu Deus Quanto... Ah, não, 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 não Isso não pode estar acontecendo Logo em... Você, você Olha pra você Você é... Eu sou forte Eu sou grande Eu posso dar vários sustos em várias crianças Você é só Você Você é que me entende Eu sou pequeno Eu sou pequeno Por isso mesmo Ah, mas... E daí? Eu sou pequeno E verde Mas eu posso Ser do seu tamanho Quando eu crescer, né? Não, mas... Meio que a gente já é crescido, né? Então... É... Eu acho que você vai continuar assim, cara Você me desculpa Aê... Não me leva mal assim Mas... É porque tem pessoas Que são só ajudantes E tem os monstros de verdade Que assustam É... Eu sou um monstro Então você... Não sei Eu sou outro Eu sou... Ah, você não é? Eu sou outro Ah, então tá explicado Ah, tá Porque senão eu já ia te expulsar aqui a palada Porque, ó, ó Primeira regra Primeira regra Não podem entrar humanos na escola Na universidade, viu? Primeira regra Sério? É lógico que sim Lógico que sim Oi, por que você tá mudando a voz aí do nada? Você tá nervoso, cara? Ah, às vezes Meu pai falou que não é pra me conversar com humanos Então, às vezes Eu fico nervoso e muda a voz Ah, então relaxa Ó, vamos subir pra sala Se bem que É, faz assim Sobe você antes Que eu não quero que o pessoal me veja É... Não, não É porque falaram que tem doce Na andar de cima Sobe, sobe Tem doce, hein? Doce Ih, ó, pronto Ih, ele é muito bem Essa cara Consegui enganar ele com doce Tá bom Aqui, ó, cara A sala é pra cá, hein Eu quero doce Eu quero doce Calma Eu te mostro doce já, já Não, ninguém pode me ver perto dele Meu Deus Eu sou um Sullivan O que que o meu pai ia pensar de mim Se me ver com o Azalski? Tá, pera Ó, 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 cara Ó Essa aqui é a nossa sala É? Só que eu acho que a aula já começou A gente vai entrar mesmo assim Eita, vamos Vamos chegar apavorando, então? Vamos chegar Gritando Vamos, vamos Ah, meu irmão Chegamos Bora, vamos botar lá dentro isso aqui Eu sou o professor agora Senta em todo Não, você vai sentar no seu lugar, meu irmão Ok Isso, muito bem Fecha a porta, fecha a porta Que eu não mandei deixar a porta aberta não, hein, meu irmão Fecha lá, isso Muito bem Eu quero fazer aqui agora Uma chamada, entendeu? Vamos fazer aqui Pera aí Ó, 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 ó Ô, Mike Olha só Eu vou trollar todo mundo Na verdade a gente é aluno, né? Só que todo mundo vai pensar Que eu sou o professor Isso vai ser muito legal Pera Deixa eu só olhar aqui o negocinho no quadro Só pra eu ver se O pessoal pensar que eu tô fazendo uma conta Pensar que eu sou inteligente Ó, pera, pera, deixa eu ver Tá Tem uns alunos legais aqui Dá pra gente brincar com a cara deles Vamos, então? Vamos, vamos, vamos Então, beleza, então Muito bem, classe Muito bem Vamos começar aqui a aula Quero ordem E você aí, senhorzinho de amarelo Por que você tá pegando fogo? Pode parar de pegar fogo Você também aí, ô Tá se derretendo no chão? É por causa dele, né? Olha, você tá matando o seu colega de classe ali, ó Ó, tô pensando a atenção Eu sou... Ó, deixa eu subir aqui pra falar pra vocês Eu sou o professor de vocês Sully E eu quero ordem nessa classe Beleza, irmão? Então, vamos lá É... Deixa eu fazer a chamada aqui Tem uma lista aqui Deixa eu fazer... Primeiro... Zumbi Zumbi, tá aí? É, eu Ih, o zumbi tá, beleza Tem o esqueleto Esqueleto Oi? Presente Golem Golem também tá? Presente Beleza, o Golem tá aqui Deixa eu marcar Cara de tomate ali que... Tomatoes Não sei qual é o seu nome É Ele tá presente também Esse tiozão aqui de preto Que deve ser o... Não sei Você tá aí, mano? É, ele deve tá É, ele tem problema na voz Coitado É melhor pra você, cara Stanley, Stanley tá aí também Beleza Tá, deixa eu ver aqui então Tá, agora o Blaze O senhorzinho que tá aí É... Pegando fogo É... 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 Pera aí, deixa eu tirar Ô, cara Por que que sua voz é tão estranha? Ah É porque eu pego fogo Então minha voz modifica um pouco Ó, eu só quero saber de uma coisa Se você taca fogo no livro E no teto aqui A gente vai ter um problema, beleza? Porque eu não sei se você viu o tamanho dos meus músculos E que eu sou muito forte Então você toma cuidado É... E você... E se você puder abaixar também um pouquinho do fogo aí, mano É que tá derretendo o... O senhor... Ah, esqueci de fazer a chamada Senhor... Ai, não golem não Snow golem Snow... Tá aí? Ué... Não sei... Não, pera aí Eu tenho que tirar... Ô, ô, Mike Vem cá, vem cá É... Faz o seguinte, faz o seguinte Vai lá naquele sujeito ali E... 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 Fala assim, ó Ô, mano Por que que... Tipo, chega pra conversar com ele Pergunta por que que a voz dele é tão estranha Conversa lá com ele Ó Dá teu jeito Eu só quero saber Eu vou ficar daqui olhando Vai lá, você tá no seu lugar Posso ir lá? Vai, pode ir, pode ir Eu vou ficar aqui daqui olhando, hein Ih, meu Deus Quero ver o que ele vai aprontar Olá, tudo bem, menino? Como vai? Hã? E aí? Não É... Por que essa voz é meio estranha? Sei lá É... Porque... É... Eu sou do gelo, então A neve entra em minhas narinas Hã? Como assim? O que o cara tá falando? Ai, ai, ai Ah, então É... Vamos ser amiguinhos Não, já chega, já chega Não, opa Parou, parou Chega Ó Mike, Mike Que história é? Você não pode ser amigo desses caras Não, Mike Ó Vem cá Senta aqui que eu vou te explicar Ih, tu tá ficando de noite Mike do céu Mike, e tá chovendo Mike, eu tenho um desafio pra você Vem cá Vem cá Tá vendo esse estante aqui, ó Vem cá Aham Aqui nesse estante Tem... Me falaram que tem um livro de feitiço E que se você falar umas palavras mágicas Vai ficar de dia, do nada E vai acabar a chuva É mesmo? É, dá uma procurada nos livros pra ver se você acha Eu quero ver Vai, achou, 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 achou Achei, achei, achei Vai, eu quero ver, então Vai, tenta aí pra ver Fala a palavra mágica pra ver se funciona Alakazan Sam Não, não funcionou não, hein Eu acho que você tava... Aham, aham, aham O que será? Não sei Vai de novo Vou tentar de novo Vai Alakazan Sam É, meio que... É, não funcionou Dá uma olhada você aí Deixa eu ver E aí, o que você acha? Não funcionou Ah, então... O que será? Ah, tenta direito Ó, quer ver, ó Me empresta aqui esse livro Me empresta o livro Me empresta o livro Eu vou te mostrar Como realmente Se faz Se bem que eu não entendo Essa língua que tá escrita Tá Eu vou te mostrar Como fazer Um encantamento de verdade Cabelo Fica olhando aí Eu vou falar e vai dar certo Você duvida? Você duvida? Ok, então Alakazan Funcionou, funcionou, funcionou Funcionou, não Oxi, mas por que não tá funcionando? Tente de novo, tente de novo Ah, tá bom, então vai Alakazan Sam Meu Deus Eu funciono Além de monstro Pera, pera, pera Mas tem outro aqui, ó Saiu até a chuva Eu sou muito bom Pera aí, eu tenho que guardar esse livro Deixa eu guardar esse livro aqui Nossa, cara Imagina Agora, além de monstro Eu sou um feiticeiro Então eu sei fazer vários feitiços Sem noção do que isso significa Sabe o que isso significa? O que? Que o professor não chegou E a gente pode continuar trolando os alunos Vamos continuar? Vamos Mas o que você acha Que a gente pode fazer com eles? Vamos Expulsar alguém da sala Expulsar alguém da sala? Sim Não, vamos fazer isso então Vamos só amedrontar E aí vamos ver o que ele vai falar A gente finge que vai sair da sala Pode ser? Beleza Tá, mas pera O que você acha que a gente pode trollar? Vamos trollar o Snow O Snow? Ah, logo o Snow A gente já trollou o Snow Coitado dele, né? Então vamos trollar o Golem Ah, mas você não acha assim Eu sei que eu sou forte, né? Mas você não acha que Meio que aquele Golem ali É meio forte Ai, desculpa Ele não é meio forte Pra gente ficar trollando ele? Verdade Ele é meio forte, né? Não, mas pera, pera, pera Eu não tenho medo de nada Pode deixar Ó, eu vou fingir Que eu vou expulsar ele E aí você fica vendo O que ele vai falar, tá bom? Só espera Fica olhando aí Mas, ó Não olha muito não Eu sei que você tem Esse olho meio grande aí Mas... Beleza Eu vou ficar aqui no canto Tá bom Aê, meu irmão Se liga Tá me ouvindo ou não? Me responde agora, meu irmão Senão eu vou meter Um tapa na tua cara Tá me ouvindo? Tô ouvindo Ó, se liga O bagulho é o seguinte Eu vi que você não tava fazendo Nada aí na sala Você vai vazar na minha sala agora Porque eu sou o professor Eu mando, firmeza? Ok O que que eu fiz? Me espera aí rapidão Que eu vou resolver Ô, 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 ô Mike Você não acha que foi fácil demais? Ele do nada Ok Ele aceitou eu sair da sala? É, porque eu acho que ele É do fundo Não, não, mas espera É verdade Ele é meio Ele é meio Bandidão Ó lá Não, mas espera Se liga É, meio que E se a gente Pera, ele perguntou Por que que ele vai sair da sala? A gente precisa de um motivo Fala que Ele é muito grande E que ele não cabe Ele é muito grande? Não, ele vai quebrar a cadeira Ah, tá bom Então a gente vai fazer assim, ó E se ele não quiser sair Eu vou te chamar E a gente vai na diretoria junto A gente finge que vai, tá? E a gente sai da sala Deixa todo mundo esperando Com medo Tá bom Pode ser? Ó, vamos fazer isso aqui Aí meu irmão Se liga Você Você quer saber por que que você tem que sair, né? Ó, ó Você é muito grande Muito forte E essas cadeiras de plástico aqui Véia Essa madeira Não aguentam você, entendeu? Então, você vai ter que sair aí, cara Porque é o que tá tendo, entendeu? Se você não sair Vai quebrar a cadeira Você vai ter que pagar a outra O que você prefere? Ah, eu sei que eu tô um pouco E a limite do peso Então É Eu creio que eu posso quebrar a cadeira sim Ah, então você não vai sair da sala Você só vai aceitar quebrar e pronto É Ô Mike Peraí, peraí Eu vou na diretoria agora, meu irmão E você vai ver Eu vou trazer o monitor aqui Ah, pode? Então beleza Ô Mike Bora ali comigo Não, não Se bem que Faz o seguinte Faz o seguinte Fica aqui cuidando da turma Ou não? Tá bom Você prefere comigo Eu vou com você Ah, então vamos Aí, galera Vou na diretoria pra chamar Pra levar aquele Snow Golem ali Porque Não Snow Golem não Iron Golem Porque ele tá muito sem fazer as coisas Entendeu? Então É Quem não chegar Quando eu chegar aqui E não tiver feito todos os deveres do livro Vai se ver comigo Ih, vambora 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 Deixa eles tudo aí Vai, aí Pronto Nossa A gente conseguiu Nem acredito que eles nem suspeitaram Que eu não era professor Nossa Eles são muito bovaca É mesmo Ó, pera, pera Ó, fica Vamos ver Vai dali Vamos ver o que eles estão falando Vai, pera Será que o Snow Golem Tá falando alguma coisa de mim, ó Esse professor aí Não sabe de nada Eita Você tá ouvindo? Tô Você tá Pera Que mais que ele deve estar falando de mim? Ah, não Olha na minha cara Ele acha Que eu vou sair da sala Ele acha Que eu vou quebrar a cadeira Mas eu sou bem mais forte que ele Ih Ah, não Ele não falou Ah, não, Mike Ah, não Sério Eu sou um Sullivan Ninguém é mais forte que eu, mano Ah, não Você não falou Ele não falou isso Ele entrou em toda a sua potência Ah, é? Ah, é? Não, pode deixar comigo Vamos fazer o seguinte Vamos lá embaixo comigo E quando a gente voltar Ele vai pedir Nem pra ter nascido Porque Eu vou dar uma surra nele Eu vou dar uma surra Você vai ver Bora vir comigo Eu vou pular logo daqui, ó Woooo Tchau 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 Tchau